Música Fala galera da EBITV, Togoro na área Vim de duas semanas de férias, mas sou aqui pra revelar Tô no foco, tô no projeto Tamo com um novo coach aí, vou apresentar pra vocês O cara que tá começando agora a treinar, né? A se preparar também Nunca competiu Tamo junto Bom galera, como eu já falei no nosso canal, o canal ProFrancoPro E a galera acompanha um pouco Eu sempre botei fé assim em relação ao Togoro Mas eu sei da vida dele em relação ao que ele é pro Youtube O Youtube é a vida dele hoje em dia Então acho que muitas das coisas que ele vai fazendo, realizando É voltado a vocês Só pedir pra ele um pouco de compreensão em relação Se de repente broncas, eu começar a cobrar as coisas Porque a gente faz isso porque a gente quer sempre o melhor do cara, tá ligado? Só que eu acho que o Togoro tá na hora de pôr um pouco mais de responsabilidades Em relação ao que ele é hoje dentro de um canal, né? Pra aquele shape inexplicável, que ele começou como um nome E na realidade eu nunca vi nenhum shape inexplicável Nenhuma das preparações, nada assim Chega na minha cabeça como se fosse o shape inexplicável, tá ligado? Não que eu vou pôr o shape inexplicável nele agora Mas uma coisa que eu queria muito é que ele chegasse num nível hoje De corpo que ele ainda não chegou E conseguir se manter constantemente Pra que ele melhore cada vez mais E poder bater o shape inexplicável que ele quer Então... Tô feliz aí de poder tá te ajudando em relação a isso Mas vou deixar também claro, como eu avisei no meu canal Qualquer palhaçada, qualquer tipo de brincadeira Qualquer coisa que eu não veja que seja real Eu não estarei presente mais nem no meu canal Em relação ao Togoro Nem em relação a esse canal que eu nem sei qual é Então assim, as câmeras abrem A gente grava e eu gravo e eu falo Eu gosto de falar Então assim, galera Vocês que estão acompanhando aí Valeu mesmo Tamo junto Espero que vocês curtam o projeto Mas o projeto nosso é sempre da vida Não projeto em números Ou projetos em objetivos curtos Né? O ser humano ele tende a melhorar cada dia mais Quando ele faz investimentos pessoais Para o lado mental E assim o físico vai acontecendo Né? Então é isso, pai Acho que... Você tem tudo para ser um cara aí com um shape foda E é isso que eu quero colocar em você, entendeu? Felipe falou algo interessante Que em relação ao YouTube, né? O YouTube pra mim hoje é minha renda É meu trabalho Eu não trabalho mais, né? Mas o YouTube é meu trabalho Vocês que acompanham aí Vêem que eu tinha... Eu era caminhoneiro E hoje eu larguei tudo para viver Do YouTube Querendo ou não Eu necessito rodar No Brasil Hoje eu tenho empresas aí Que me levam Que nem ontem Eu estava na Bahia Essa semana eu estava no Rio Na outra semana era Caju É difícil manter o foco viajando Não que você não consiga Tipo assim Não que é obrigação sua Eu sei Quantas vezes eu tive que sair de viagens Porque eu não quero viajar Para poder competir Hoje você ser um atleta profissional E colocar um corpo acima daquilo Que você já apresentou Eu, por exemplo, no Grand Prix Apresentei o corpo nunca visto Por mim mesmo e vocês que estão aí Né? Então para eu colocar um corpo Em cima de um palco Que seja evolutivo ou aquilo Eu tenho que me abdicar cada vez mais de coisas Como é que eu faço isso Viajando, 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 viajando É difícil, eu sei disso Mas é o que você falou Você tem outras prioridades Mas eu espero que nesse tempo Que você se comprometa com a gente As suas prioridades Não sejam a nossa Ao seu aeróbio Ao seu comprometimento Com a comida As suas responsabilidades E a sua relação Competição E ser um atleta mesmo Do Sheik me explicava E essa é a ideia, galera Estamos fazendo tudo No canal do Felipe Você que ainda não acompanha, né? O canal da EBTV Hoje pega uma leva de galera Que às vezes, mano Tipo assim Não acompanha o seu canal Porque é uma galera Que hoje busca mais Novela A galera que curtiu novela O Felipe já não curte, né? Então o canal dele é mais voltado O trampo Você vê que não tem brincadeira O cara nem sorri direito Olha lá Mas é o nosso canal hoje, mano Tenta fisgar a galera Que nem você falou Quanto mais e mais pessoas Conhecer o que é musculação Conhecer o que é uma academia Acaba levando a galera Para o esporte Eu acredito que não é um método errado Da gente fisgar a galera E acaba conhecendo o seu canal Conhecendo o canal De outras pessoas Que passam conteúdo Diferente do nosso Sim, com certeza A galera que agora eu sei da EBTV Eu sempre às vezes gravo uns vídeos Mas o Toguro vem com tanta gente Tanta câmera E cada hora é um canal, né? Então eu saio falando Não importa o canal Eu não tenho muito Esse negócio Câmera é câmera E pra mim Não importa se você Você acompanha aí 20 vídeos Às vezes? Ah, às vezes Vejo umas coisas lá e tal O que que você acha do canal? Pode mandar lá Sem cortes aí Não, é Eu não sou muito ligado Ao YouTube ainda De ficar clicando muito Em vídeo Eu assisto algumas coisas Mas eu me pergunto O que você conhece E assistiu O que que você acha do canal? O que você acha do canal? Tá, bem Pô, achei legal o canal Um canal bom pro caralho Porque Tá sorrindo por quê, né? Tá, tá aí Acho que vocês fazem o trabalho Que tem que ser feito, né? Não, manda a real Pode mandar É sério Vocês fazem o trabalho Que tem que ser feito, cara Não, manda a ideia, cara Pode mandar Você tá sorrindo, cara Não, tá certo É um canal bacana, cara Acho que vocês fazem A novela que tem que ser feita Acho que é isso, mano Acho que o canal é bom Exatamente por causa disso Entendeu? Então, assim Enquanto algumas pessoas Procuram muitos números Eu procuro muito qualidade Então eu não sou quantitativo Eu sou qualitativo Não vejo nada contra Em relação a isso Entendeu? Acho que isso também É um trabalho Agrega Agrega, lógico É o que você falou Você puxa mais pessoas Que vão entrar ali Gostar daquilo Que vão achar outras pessoas Que vai interessar cada um Exatamente Aquele que acha legal Então é isso que é É o trabalho, entendeu? Estamos aí pra somar Cada vez mais Tem bastante vídeo Que a gente vai fazer aí Principalmente os de treino E o quanto mais A gente estiver junto Mais eu quero gravar Já tem data do seu campeonato Agora falando um pouquinho Agora falando um pouquinho Um dia sem errar A partir de agora A partir de agora também Minha preparação Em relação a semanas São todas travadas Em relação ao horário Agenda Meus objetivos Ao meu treino Eu não paro nada A não ser Pra treinar e fazer O que eu preciso ser feito É impossível acompanhar Sua finalização lá Pra eu aprender E sentir o que é Tipo, competir fora E ver Sentir na pele a parada Não, acho que não Acho que você pode estar com a gente Sem problema algum Eu falei É um campeonato Que tem profissional e amador Eu até gostaria Que se você De repente Quisesse competir lá Seria legal pra nós Entendeu? Porque tem 11 semanas agora Então assim A gente tem 11 semanas Pra estar subindo no palco Tipo, assim Você no amador Eu no profissional Mas a gente Fazer a finalização No mundo Fazer todas as paradas Junto E mostrar pra essa galera O que dá pra fazer 11 semanas dá 37 dias, né? Dividido em meses, tá? Dá 2 meses 2 meses e uma semana 70 dias Você errou Não dá 12 semanas Tá dando 11 Não 10 2 meses e 2 semanas 2 meses e 2 semanas E lá tem amador ou Que só chegar aí Não, tem Tem rovice, tem tintim Tem tudo É o campeonato completo É igual daqui Só que menor Acho que talvez A parte amadora É um pouco menor Quer entrar nessa, pai? Eu ajudo Eu acho legal Acho que a gente vai dar uma sofrida Mas é assim que é bom Porque assim Mas pode falar Se você chegar lá E eu ver que você não tá bem E eu me sentir que eu não tô bem Nem eu nem você vai subir A gente não sobe pra brincar A gente sobe pra ganhar Eu nunca subo pra perder Por mais que são competições Que não dependem da gente Você tem que se preparar Como um vitorioso Mas um vitorioso Pra você Ou seja Você se olhando no espelho Se vendo foda E sentindo A única sensação Que é aquela que eu sempre falo Que é a sensação do Eu fiz tudo o que eu podia Pra estar aqui hoje E aí você vai subir bem E confiante Agora se você entrar no backstage E chegar lá E eu se olhar no espelho E falar Puta que pariu Eu poderia ter feito mais Isso? Já Uma vez na vida Pra nunca mais É a sensação da derrota A derrota Com você mesmo Que assumiu Estar ali Naquele dia bem E não esteve bem Então assim Sensação de derrota Eu poderia ter feito mais Eu prefiro errar pelo mais De fazer mais Do que fazer menos Eu quero treinar mais Eu quero comer melhor Eu quero dormir melhor Eu quero me abdicar mais E eu quero ser um campeão Pra chegar lá na hora Subir naquela porra Daquele pau E engolir Quem tiver que engolir Sempre lembrando Que não depende só de nós Né? Mas esse é o seu resultado Pra vida aí Você ir melhor que você Quando você fala Que não depende de você Você fala que depende Da concorrente Às vezes o cara Tá mais preparado Ao ponto de vista Do juiz Pode ser que sim Se de repente Ele achar Que aquele dia O cara esteve melhor Que você Ele vai ganhar É algo que você Tem que se acostumar também Eu gosto de perder Ninguém gosta Ninguém gosta Entendeu? Você tem a resposta Por trás Não é só perder Tipo assim Não tem jeito Não tem uma resposta Muito grande A galera me cobra bastante Eu acho até legal isso Mas todos os anos Da minha vida Eu fui subindo sempre Com uma cobrança Muito grande Tanto é que os Instagrams As primeiras vezes Que eu postei atletas Lá de fora Ninguém postava Porque eu ia pra fora Sozinho Eu e minha mãe Tipo E tentava fazer o que dava E graças a Deus Eu fui evoluindo sempre E com pessoas Que foram me apoiando Ao longo do que eu apresentava Então muitos dos atletas Que esses caras conhecem Hoje Muitos deles Fui eu que apresentei No ano passado No ano passado não Ao longo destes anos Mostrando que eu ia competir Junto com eles E aí os atletas Foram migrando Fazendo Os brasileiros Acontecendo E hoje nós somos Em quase 16 Acho que 17 Próximos Né Porque isso é perfeito É a evolução do esporte E uma hora O Franco vai ter que Catar e falar Pô Eu não vou subir mais Eu vou ficar por trás disso Cuidando de quem Não vou ficar por trás Não vou ficar por trás Quarentena Quarentena é o teu cu Trinta e oito Trinta e oito É quase lá Trinta e oito Seu rabo Você é louco Você não dá onde? Eu sou muito Dá pra subir quantos anos Ainda? Ah não sei Eu acho que vou parar Dá pra subir na Master Quando eu subir Pode ser Se eu subir na Master Mas não tem É pra o Master 35 35 anos Tá cheio Mas aí eu subo no Bodybuilder Se eu for pra subir na Master Eu subo na Bodybuilder Manda de categoria É porque eu quero finalizar no Bodybuilder Meu sonho sempre foi Você começou no Bodybuilder Comecei Meu sonho sempre foi Subi Tsunga Mas eu não tinha condições de montar um corpo naquela época Pra o Bodybuilder Eu fazia o que dava Hoje eu tenho condições de poder estar trabalhando melhor Pra que meu corpo tenha essa evolução que é preciso Que é necessária O que que faltava? A galera vai se perguntar O que que faltava na época que você tem hoje? Cara Vou fazer uma conta rápida assim Em relação a quantidade de comida Tipo hoje Pra você comer bem Pra você ser um atleta Que tipo assim Numa categoria de Bodybuilder Os caras eles comem Chegam a comer até um quilo de arroz Um quilo de frango dia Se você faz a soma disso tudo No mês Dá muita grana Fora essas outras coisas Que você tem que investir Então a relação comida Era uma coisa que me supria Que me necessitava muito de investimento Suplemento também na época Também tinha que ter investimento Os recursos que nós tínhamos naquela época E falta de conhecimento Também me faltou um pouco Entendeu? Então eu não tinha médico Eu não tinha caras que poderiam me olhar E cuidar da minha saúde Em relação ao atleta também Então isso era muito complicado Hoje em dia eu sou mais tranquilo quanto a isso Mas sei até onde o meu pé pode chegar Não ponho meu pé pela cabeça Isso pode ter certeza Em toda minha vida eu fiz uma constância Com inteligência E me mantendo um cara sempre ali instável E podendo passar pensamentos positivos Para as pessoas Então é isso galera Foi mais um videozinho apresentando Felipe Franco Como novo coach Toguro Apresentando o novo Toguro Aí a galera falou Pô, cadê o Toguro 2.0? Aí curtindo Viajando Uiva Miami Portugal Europa Mas Damos start aí Literalmente Nessa preparação Eu postei um videozinho no meu canal Falando Shape Carnaval Mas acabei aproveitando Essa vibe Que a gente vai competir Durante o ano Para utilizar esse título Meramente para Fisgar o público Coloquei lá Que eu vou ter um shape Carnaval Está lá no meu canal Você que não viu ainda E temos aí 10 semanas Para decidir Eu vou fazer o trabalho Que tem que ser feito Independente se eu vou competir Ou não Vou tentar Estar do seu lado Mas eu vou dar meu máximo Para tentar subir Cara, se a gente conseguir concluir Essa relação data e as semanas Eu vou estar olhando você Então assim Se eu ver que dá tempo De a gente fazer uma coisa bacana Ó Tipo Ajustes, por exemplo Aperta a dieta Vamos apertar o aeróbio Vamos cortar o aeróbio E apertar a dieta Vamos começar Sabe A trabalhar tudo que a gente pode Para que a gente consiga chegar Nesse shape Para esse campeonato Das 10 semanas Mas não que seja Obrigatório você subir Entendeu? Uma pergunta indelicada A galera julga muito Pô Felipe Franco Vai entubir o tomor De hormônio Por causa do tempo Eu creio Eu sei Eu passei por isso E vi O que é o mais importante Para você ter shape Não é o hormônio É dieta Treino Focar Descanso E outras coisas Comuniculado Óbvio que o hormônio Tem aquela cerejinha do bolo Queria que você complementasse Essa ideia E corrigisse Se eu tivesse errado Porque vai ter esse assunto Pô Franco Chegou com o Toguro Com o melhor laboratório Mudou a vida do cara Para um laboratório novo Quero que você explique para a galera A sua visão do hormônio Em relação a tudo A galera sempre vai justificar Pô Toguro Colocou shape Porque ele tem condição De comprar um hormônio menor Tem condição de jogar um GH Agora eu queria que você falasse um pouco da sua visão Dentro do que você pode falar Porque hoje você tem uma responsabilidade por trás E você está livre aí para falar essa pergunta que eu te fiz Porque a galera vai se perguntar e vai afirmar Pô Toguro só botou shape Porque eu acho que começa uma coisa interessante das pessoas É que sempre que você faz alguma coisa e cria uma repercussão Existem pessoas para falar sempre algo Então seja positiva ou negativa Toda ação tem uma reação Então assim Não é que se você hoje colocar um shape melhor do que você estava Quer dizer que a quantidade de coisas que você utilizou Seja o primordial Eu acho que o campeão não é feito de hormônio Se todo mundo fosse grande Estava todo mundo grande com shape foda E o legal era ser gordo Entende? Então assim O campeão ele não é feito de hormônio O campeão é o cara que consiste naquilo que ele quer Durante anos da vida dele Entendeu? Então assim Em relação ao que a gente vai trabalhar O Toguro já tem um médico Então o médico hoje que faz toda a parte da saúde dele Em relação às coisas que ele pratica Eu tenho uma ideologia Eu sou muito Assim era a questão do menos é mais Entende? Então é mais aeróbico Mais dieta Mais treino Mais dedicação Mais foco E menos tudo aquilo que um dia pode ocasionar Na sua vida Algo negativo Entende? Então eu não sou nenhum louco doente Eu não tenho tanta estria Eu não tenho tanto Tanta espinha Eu não tenho esse problema Que às vezes Muitas pessoas Por fazerem coisas que hoje podem ser que afetem a pessoa Então eu sou um cara muito cauteloso quanto a isso É muito largo, né? Jogar a mão de cavalo Sim, eu acho que isso Cada um tem o seu objetivo Cada um quer E a maneira que pensa e gosta Entende? Então eu acho que a gente tem que ser consciente A única coisa que eu quero que você Já que o Toguro entrou em relação a isso É um conselho para a mão de cavalo É, é isso que eu quero dar um conselho Eu quero dar um conselho bem interessante, cara Porque às vezes eu vejo Muitas pessoas postando muita coisa Que pode influenciar a sua cabeça Eu quero que você nunca perca a sua essência Por pessoas que te influenciam Por exemplo Não é porque eu vi uma parada agora Que tá no hype do negócio Por exemplo, aquele bagulho de ficar injetando pré-treino Ah, uma injetoria, olha Com medo, imagina Então assim, isso vem Cada vez mais criando modas Para que você gaste mais dinheiro Para você chegar naquele corpo que você quer Então assim, eu não quero que você seja Influenciado por pessoas Para que você faça algo negativo Entendeu? Você tem que lembrar que você tem uma única vida E é só Uma única vida Órgãos que você precisa E o cara que vai deixar isso Ao longo da sua vida bem, saudável É você mesmo Todo mundo que te indicar Todo mundo que quiser colocar você nesse ritmo É porque não quer seu bem, cara Não quer o seu bem Hoje eu consigo tirar o que é um atleta profissional Que precisa De um cara hoje Que vive só por curtir a vida E querer pôr um corpo bacana É simples Entendeu? Então Não seja influenciado por pessoas, cara Ideia legal Compromisso legal Então esse vídeo é interessante, galera Novo coach Dez semanas Vamos conseguir ir para o mercado dos hormônios E é isso, galera Start Dia 21 de janeiro Sobe quanto esse vídeo, pai? Isso aí, galera Tamo junto Valeu Você que não acompanha o Felipe no YouTube Às vezes só segue ele lá no Instagram Ele tem o canal no YouTube também O Amiri Pouco lá Tá passando conteúdo legal E a preparação nossa vai ser passada lá no canal dele É nóis, pai Quer mandar um recado aí? Valeu Ah, acompanha aí todo mundo É que sua tia gosta da novela Acompanha nóis Eu te acompanho lá É, minha tia Que é a tia novela Que começa a novela nesse canal Não no meu Isso aí, galera Tamo junto Bicadeiras à parte É nóis